Em 22 de outubro de 2024, decorreu a audição da Ministra da Administração Interna em Comissão. O Chega pediu defesa da honra, a qual não foi cedida, o que ofendeu o Chega e este pediu nova defesa da honra. A grande verdade, a grande verdade, e apesar das bonitas palavras aos bombeiros portugueses e dizer que é uma classe querida de todos os portugueses, claro que é uma classe querida de todos os portugueses, mas que os senhores esquecem, como o Partido Socialista esqueceu. E depois quando os veem fardados nas galerias do hemiciclo é que dizem, ah não, não nos esquecemos. Mas esqueceram-se dos bombeiros portugueses. O Sr. Ministro falou que, majorando, vão receber diariamente mais 25%. O Sr. Ministro, diga lá aos portugueses quanto é que é que eles recebem diariamente um bombeiro no combate aos incêndios. Diga lá aos portugueses, com estes 25%, diga lá que é para os portugueses ficarem todos a corar de vergonha, que era a Sra. Ministra que devia corar de vergonha mais o Sr. Sra. de Estado, quando os bombeiros recebem uma miséria no combate aos incêndios. Era isso que devia dizer. E pior, e pior, os bombeiros são afastados do comando do incêndio. Isso ainda é mais grave. Ninguém em Portugal entende, ninguém entende que os bombeiros sejam afastados de um comando do incêndio. Porque são os bombeiros que nos protegem. São os bombeiros que conhecem o terreno. Eu tenho que terminar, Sr. Deputado. Oh, Sra. Presidente, eu passei 19 segundos, a Sra. Ministra há pouco passou 2 minutos. Bom, eu não sei se o critério é igual, ou então se o critério é diferente, então não estamos aqui também a fazer nada. Bom, o critério deve ser igual para todos. Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não pode aferir o meu critério, eu só estou a avisá-lo que o Sr. Deputado... Oh, Sra. Presidente, eu posso dizer que há pouco a Sra. Ministra passou 2 minutos, e eu agora já passei mais 15 segundos ali lá consigo. Também era uma coisa que era descusado. Oh, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas... Não foram questões, foram proclamações. E, portanto, não é fácil responder a proclamações. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa só para esclarecer. Não tenho muito tempo, mas isto talvez ajude a situar-se no tempo. Dia 15, domingo. Dia 16, segunda. Dia 17, terça. Dia 18, quarta. Pronto, isso ajuda, talvez, em alguma confusão que vai nas suas proclamações. Depois, depois, deixe-me dizer-lhe que o incêndio de Baião deflagrou na madrugada de dia 16, segunda-feira. Portanto, não me venha dizer... O Sr. está a falar de um incêndio, o grande incêndio do Fundão, no dia 12. Eu compreendo que tenha alguma dificuldade em perceber a diferença entre o Fundão e Baião, mas existe. Agora, queria-lhe dizer o seguinte. O que foi feito, o que foi feito, foi a diferença... Há uma diferença entre os alertas lançados e que vão escalando o grau de prontidão e a situação da alerta que é declarada pelo Governo para domingo, dia 15, a partir das 13 horas. Quando a maior severidade, em termos de condições meteorológicas, é segunda e terça-feira em diante. Portanto, é só esse esclarecimento. Eu acredito que o Sr. esteja bem intencionado de gostar de dizer. Há aqui alguma confusão de datas, é só isso. Sr. Secretário de Estado, tem que terminar. Apesar do PSD ter dito que cedia o tempo que tinha disponível ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputada Mariana Leitão. Para que efeito, Sr. Deputado? Não, quer dizer que um deputado não sabe onde é que ficou o fundão. Não, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, desculpe, mas não vai fazer esse tipo. Aproveitar o tempo para fazer mais declarações, tem que interpelar. Ou sobre a condução dos trabalhos... Se fez a honra, Sr. Presidente. Não, mas não, não vai fazer considerações sobre as... O Sr. Deputado responde aquilo que ele entende que deve responder. Se fez a honra. Oh, Sr. Deputado, desculpe, mas ou vai fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, ou considerações sobre a resposta, não vai fazer. Não, quero ser a honra, Sr. Presidente. Honra de quem? Da minha. Oh, Sr. Deputado, primeiro era uma interpelação à mesa, agora é uma defesa da honra. Então, se a Sra. Presidente não me deixou fazer uma interpelação à mesa, é uma defesa da honra. Não deixe porque não era uma interpelação à mesa. Então, mas agora é uma defesa da honra. Está no Regimento, veja o Regimento. Eu sei que há defesas na honra no Regimento, mas onde é que a sua honra... Desculpe, onde é que a honra do Sr. Deputado foi ofendida? Eu tenho que referir se foi ofendida ou não. Não, desculpe, eu não considero que o Sr. Deputado tenha dito nada que tenha ofendido a honra de quem quer que seja que está aqui. Desculpe, mas não, Sr. Deputado, não lhe dou a palavra. Não dá a palavra, Sr. Deputado, a Mariana Leitão tem a palavra. Oh, Sr. Deputado, não houve aqui nas declarações o Sr. Secretário de Estado... Mas quem é que sabe se se confide? É a Sra. Presidente ou a Sra. Presidente? Não, mas eu estou aqui para aferir a quem dou a palavra. Não, não está. E se eu tivesse achado que tinha sido ofendida a sua honra, pode ter a certeza que lhe daria a palavra. É lamentável, Sr. Presidente. Mas não lhe dou porque a sua honra não foi ofendida. Olha, mas agora senti-me ofendido por si. Portanto, é defesa da honra, Sr. Presidente. Oh, Sr. Deputado, desculpe lá. É defesa da honra do meu grupo parlamentar. Olha, quer brincar mais um bocadinho, o Sr. Deputado. Quero defesa da honra. Quero defender a honra do grupo parlamentar. Então faça das palavras que eu disse. Mas vai-se vir às palavras que eu disse e vai só falar sobre esse assunto. Pode falar o que quiser, mas pode falar sobre as palavras... Não posso falar o que quiser. Sobre a minha ofensa ao grupo parlamentar. Sr. Presidente, não é a primeira vez... Então, a defesa da honra, Sr. Presidente, não é a primeira vez que a Sra. Presidente, com o grupo parlamentar do Chega, tem essa atitude. Não é a primeira vez, nem é nas primeiras não é a primeira comissão que isso acontece Isto já chega também dessa conversa Então, Sr. Deputado, agora também tenho o direito de pedir para o Sr. Deputado dizer em que circunstâncias e quantas vezes e em que vezes e onde é que o Sr. Deputado está a basear-se para dizer isso na minha pessoa Desculpe, Sr. Deputado, vai dizer hoje aqui onde é que eu em que circunstâncias, a onde fiz isso, vai dizer hoje aqui Eu estou cansada do Sr. Deputado dizer estas coisas assim para o ar Portanto, o Sr. Deputado vai dizer a Sra. Presidente, no dia tantos tal, às tantas horas, na reunião tal, disse isto ou fez isto e por aí fora, vai enunciar e vai entregar e depois eu terei todo o direito de me defender e o Sr. Deputado terá todo o direito de me acusar para aquilo que entender. Oh Sr. Deputado, vamos prosseguir, porque eu acho que isto eu já percebi Mas é assim, mas continua a cortar a palavra? Desculpe, eu estou faz favor de falar Isto é o que ele quer, eu não sei o que é que está a falar Isto é o que ele quer, eu não conheço de lado nenhum Como é que se chama? É, desculpa, o Sr. Deputado Sr. Presidente, é só para terminar, vou só dizer isto Eu não preciso agora dizer mais nada porque o povo lá em casa já viu tudo o que a Sra. fez O Sr. tentou-me cortar aos 20 segundos depois de falar, que eu tento-me cortar aos 20 segundos para passar o tempo, foi isso que foi a primeira coisa que eu tentou fazer E depois, interrompeu-me durante a minha defesa da honra que não tenho o direito, não tenho o direito de fazer isso Portanto, a Sra. Presidente devia fazer como a Sra. Ministra era chegar fora ali as duas e demitirem-se as duas Olha, eu estou aqui eleita pelo povo português e aqui vou continuar Portanto, Sra. Deputada Mariana Leitão Faz favor, tem a palavra Muito obrigada, Sra. Presidente Não foi desonrada em nada Há condições, faz favor, para a Sra. Deputada falar Não, é, o Sra. Deputada é que mandem tudo Manda aqui e mandem tudo Em resumo Enquanto andarmos nisto a floresta continuará a arder e, no verão, cá estaremos de novo Obrigada 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 Obrigada